Pra você que tá chegando aqui e não me conhece, eu sou a Regina e aqui no meu canal eu faço vlogs. Bom, eu fiz um vídeo limpando a janela e mostrei pra vocês como que foi, gente. Foi muita trabalheira e molhou tudo. Então agora eu vou tá limpando lá dentro porque se fosse pra me deixar no vídeo só ia ficar muito grande. Então eu convido vocês a me acompanhar. Então, bora lá? Então, né pessoal, aqui já tá moerado mesmo, então eu vou só jogar o detergente e vou esfriar. Aproveitar. Lembre-se. Duquesa! Gente, você escutou que é barulho? Aquilo foi do que? Você não vai ficar com a rapaz na cadeira? Olha, essa gata, ela é beija. Pra mim, você é bebe de queijo? Eu espero que não vai lá, vou lá no quarto do papai na minha mãe. Gente, eu vou virar pra vocês e ver o que é que essa duquesa tá fazendo aqui. O que é que foi, dona? Vem. Vai me agredir, vai? Eu entro. Vamos, vai me agredir, tá? Ah! Aqui! Enquanto eu estava arrumando ali, o que a dieta da Vitória aconteceu? Caiu aqui. Eu coloquei de volta no caderno. Ela está estragada. Você para de fazer arte do que? Isso aqui pessoal é normal de acontecer. O que desceu? O que não foi a dieta dela, foi o líquido. Porque assim que eu comecei a dar ela, a dieta, a dieta foi e desceu. Desceu não foi a dieta, quer dizer, desceu não foi a dieta, foi o líquido do estômago dela. Desceu não foi o líquido do estômago. Desceu não foi o líquido do estômago. Desceu não foi o líquido do estômago do estômago do estômago do estômago do estômago do estômago. Desceu não foi o líquido do estômago do estômago do estômago do estômago do estômago. Desceu não foi o líquido do estômago do estômago do estômago. Olha aqui, vamos conversar aqui nós duas. Ei, aqui ó, se você ver... Olha aqui, não me ignora não. Tuquesa! Olha aqui, se você ver alguém mexendo aqui no meu tripé, você me fala, viu? Olha aqui! Ei, por que é que é que é mamãe? E aí? Epa! Epa! O que foi? Por que você esta nessa depressão? Bom, eu já joguei o lixo fora, agora eu vou finalizar aqui O que você esta aqui? Epa! 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 Eu pôs a Vitória na cama, gente, ela tava muito tempo na cadeira, ela tava muito tempo Não, eu só pôs ela na cadeira pra ela tomar a dieta, ela tava se sentindo incomodada, eu fui pôs ela aqui A casa veio pra outra coisa, viu? Tchau 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 Graças a Deus, já acabei meu serviço, gente, meu quarto, arrumadinho A cozinha tá arrumada O quarto da Cristina eu não vou nem lá, porque vocês sabem que ela não gosta Aqui a sala tá limpinha, graças a Deus onde eu joguei o negócio daquela hora A outra aqui tá roncando Quem vê pensa que ela não dormiu de novo, ela dormiu, viu? A janela tá limpinha, ó Tá vendo, né? Aqui também tá limpo Tá vendo? Olha a janela aí Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Tchau, tchau